Eu quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão Acuista que eu tenho, mas me dou na vida Ele sabe que um dia, vas a perderte o coração Eu quero me casar contigo Não me abandones, tenha compaixão Acuista que eu tenho, mas me dou na vida Ele sabe que um dia, vas a perderte o coração Não falo em mente, brincadeira Eu peço e nunca, nunca me deixarei sonhar Viver sem ti, é perder o teu carinho Meu Deus do céu, que será de mim Viver sem ti, é perder o teu carinho Meu Deus do céu, que será de mim La, 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 la... La, 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 la La, 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 la Amor do céu, que será de mim Amor do céu, que será de mim Amor do céu, que será de mim Amor do céu, que será de mim